Duas dezenas de professores receberam com protestos em Benavente na manhã desta terça-feira, dia 10 de janeiro, o Primeiro-Ministro António Costa. Os professores dos agrupamentos de escolas de Benavente e Samora Correia fizeram ouvir a sua voz, reclamando melhores condições salariais e progressão das carreiras. Educação unida, jamais será vencida. Professores a lutar, também estão a ensinar. Professores a lutar, também estão a ensinar. Educação, educação. O governante estava de visita a uma fábrica de produção de hidrogênio verde, na zona industrial de Valteripeiro, um investimento que é uma mais-valia para a criação de postos de trabalho no concelho, conforme disse o presidente do município de Benavente, Carlos Coutinho. Este investimento vem na linha daquilo que tem sido o curso do município de Benavente, no crescimento económico. Nós temos também procurado a utilização de novas empresas para isso também associado. A empresa pretende aumentar a sua produção de forma faseada e apostar na exportação, conforme disse o CEO da Fusion Foods, Frederico Chaves. Neste momento, conseguimos produzir 20 megawatts dentro dos usuários anuais. Vamos aumentar a capacidade produtiva a 100 megawatts deste ano. Temos a expectativa de subir a 400 a 400 megawatts, que é o 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 que é. Podemos disputar tanto para fora do país como para o lado e para os projetos que podemos fazer em Portugal. António Costa, de visita à Fusion Full de Benavente, sobre o protesto dos professores. Leia jornais em papel. Não seja antiquada.